Música Nós estamos abandonados Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas Panela, toma panela, toma puta vergonha Tem eleição, ano que vem, o pessoal já está se preparando para me impedir de novo, né? O meu vizinho tomou até tiro na perna A gente tem que buscar os nossos direitos É como um cavalo que tem dois donos que morrem de fome Rato maior do que alguns gatos que tem pelo bairro aí, né? Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei para vocês, é, liderança no bairro, sem dúvida nenhuma Boa tarde, gente, aí, nova programação, domingo, é Hoje, maravilha de domingo, a primeira programação de liderança nos bairros Com novo horário, com, praticamente, com trabalho maravilhoso que a TV Online está fazendo A gente agradece muito a audiência que tivemos no Japão Show Saúde Ativa, que foi às 14 horas Então, a gente tem que estar com uma programação diferente E cada vez mudando um horário melhor para ficar perto de você Quando a gente lançou a TV Online, a gente pensou muito nas coisas que tinham que ser realizadas É, e aí a gente tem a RB Market Político, que é uma empresa onde que a gente forma e dá instruções para as políticas Vereadores, prefeito, deputado estadual, deputado federal E aí faz todos um trabalho maravilhoso que a RB Market faz Então, a liderança no bairro foi isso Nós fomos atrás, nós procuramos por os municípios, as melhores pessoas que representam o povo E aí eu tentei, com um trabalho legal, com um trabalho de rua mesmo Eu acabei montando liderança nos bairros É uma programação onde que eu apresento e eu mesmo vou para a rua e vou entrevistar essas pessoas Então, a gente tem o Alan, Alan Ferreira, de Itapicerica da Serra Aonde que é uma das lideranças e aonde que é um pré-candidato a vereador da cidade Aonde também que eu sou a RB Market também e eu somos coordenador da campanha dele Então, o Alan Ferreira é o nosso liderança de Itapicerica da Serra E antes de falar no Alan, a gente vai falar a respeito do RB Market Político É isso, meu diretor? Manda o patrocinador aí, RB Market Político Gente, planejamento, estratégica de campanha eleitoral, construção de rede de aliados Tudo que você imaginar de rede, eles montam e tudo Mapeamento de problemas municipais, pesquisa eleitoral A pesquisa eleitoral é feita boca a boca Vai a TV online lá, vai pegar e entrevistar a pessoa boca a boca Oratório, vai fazer oratório com as pessoas também, explicando Perfil de redes sociais, Facebook, página, grupo Tudo é realizado pela RB Market Político É planejamento e estratégica de campanha eleitoral Porque hoje precisa disso daí E para você chegar nesse ponto de ter uma campanha bonita, bem trabalhada A RB Market Político está aí e ela que está organizando a campanha do nosso pré-candidato também, Alan Então a gente acabou fechando com muita gente Então entre em contato pelo 011-990-388-34 E fale com a minha secretária que a RB Market Político também faz parte do grupo Cidade Ativa Online, TV Online E onde tem um dos maiores e melhores advogados O doutor Alexandro e o doutor Renê Que faz parte da equipe da TV Online também Então a gente tem esses dois advogados aí que fazem um trabalho maravilhoso Em cima da RB Market Político E liderança nos bairros é isso Então o que aconteceu? Acabei fazendo uma amizade com o Alan Que é um grande amigo da TV Online E ele, conversamos com ele Planejamos estratégica, planejamos tudo Descobrimos, fomos levantar a vida dele E descobrimos que é uma pessoa preparada para ser um pré-candidato em Itapcerica da Serra E liderança no bairro é isso Nós foi lá e mostramos um pouco do nosso trabalho O diretor, taca a bala na agulha aí diretor Manda um pouquinho desse vídeo aí para nós aí diretor Cidade Ativa Online, a nossa TV Online E liderança nos bairros aqui em Itapcerica da Serra Com o nosso grande liderança aqui Alan Ferreira Olha a liderança do Valo Velho, Brancafro, Calu, Jacira Gente, onde você imaginar O rapaz conhece muito de Itapcerica da Serra E é uma nova liderança aqui Que a TV Online está trazendo para mostrar para a população Primeiro a gente vai saber um pouco do Alan Ferreira É Alan mesmo, né? Alan Ferreira, tenho 30 anos Sou morador aqui do Valo Velho É um prazer imenso estar com a TV Online Tenho alguns projetos aqui na região Como projetos sociais, ações sociais Tenho um canal no Youtube que é o MLFZ6 Onde sou instrutor, sou agente de segurança público na cidade de Embu das Artes E o nosso intuito é ajudar ainda mais as pessoas a ter uma melhor qualificação profissional A pessoa ser inserida nesse mercado de trabalho E o nosso projeto maior é buscar com que a parceria com os empresários da localidade Seja bem maior e as pessoas sejam bem mais quistas e bem vistas dentro do próprio bairro Sendo assim, a pessoa que tem uma confecção na região do Valo Velho Chame pessoas do Valo Velho para fazer parte As pessoas que tem um mercado na região do Jacira Que elas possam chamar as pessoas do Jacira para trabalhar junto E nessa parceria, no futuro, se tornarem ainda mais empreendedores Mas aí meu diretor, é grande diretor Eu vou falar um pouquinho sobre isso daí Temos reunião já marcada no Jacira Ali no Sônia Maria, no Calu Praticamente quase toda a área do Jacira tem reunião marcada Com esse rapaz que ele já foi lá muitas vezes comigo E com o pessoal da TV online onde tem gravações e tudo E ele está fazendo um trabalho muito bonito lá No Blanca Flor nós temos o Godoy Grande Godoy que é o nosso parceiro de correria Ali em frente ao Royal Park nós temos o bigode, temos o gordo Então temos bastante gente aonde está apoiando esse pré-candidato aí Que é o nosso amigo Porque ele tem projetos novos, projeto bom É gente, olha, eu vou te falar a real Um irmãozão para mim, o Ala Ele não precisaria entrar na política Porque simplesmente ele tem um trabalho Que é, ele faz parte da ROCAM Da Romu, né? É a Romu, né? Em Budazarte que ele faz parte Da Romu, da Guarda Municipal Que é uma guarda especializada lá Ele faz um trabalho muito bom Ele tem um trabalho fixo lá Então ele não precisava Mas ele vem no sofrimento das pessoas Onde que ele sempre está tentando batalhar Sendo coordenador ou presidente desse trabalho de moto também aí Onde ensina as pessoas a pilotar Até os próprios policiais Então ele tem um trabalho muito grande Em benefício da população Então aí eu acabei conversando com ele E chamando ele para a gente fazer uma parceria E lançar ele como nosso futuro pré-candidato Ele vai estar aqui nas programações Falando a respeito disso daí ao vivo, né? Mas hoje a gente está simplesmente falando um pouco Sobre o Alan Ferreira O nosso grande irmão e liderança Em Itapcirica da Serra E todos os bairros de Itapcirica Gente, Lagoa A Lagoa Aquela área do Branca Flor Jacira Calu Tudo que você imaginar Parque Paraíso Onde está lá Tem sempre alguém falando A respeito do Alan E é a nossa liderança de hoje Volta o vídeo aí, diretor Manda bala no vídeo aí, diretor Para nós Vamos chamar as pessoas do Jacira Para trabalhar junto E nessa parceria No futuro se tornarem ainda mais empreendedores Muito bem Isso aqui é a liderança, gente O Alan, você falou da respeito Que você mora muito tempo aqui É 30 anos de casado Você tem filho? O que é? Tem esposa? Sou casado Tenho dois filhos Miguel e Leonardo Sou músico Faço parte da Paróquia São Francisco de Assis Também Que é aqui no Valo Velho Divisa de Itapcirica da Serra E o nosso intuito é ainda mais viver pela família A gente sabe que está se perdendo muito O conceito de família O conceito de amizade E por isso a gente está vindo aí Buscando mais ainda representar a família Você falou que trabalha na Guarda Municipal de Embudasarte Hoje, como que está a segurança aqui em Itapcirica da Serra? Cara, eu vejo hoje a segurança pública Em Itapcirica da Serra Com uma falta de efetivo Ou seja, a Guarda tem poucos homens Mas homens honrosos Que fazem o trabalho dignamente Porém, não é dado a efetiva necessidade de material para eles Ou seja, a Guarda e a PM Juntando o efetivo Tem poucos homens na rua Isso ocasiona com que pessoas de outro bairro Meliantes de outro bairro Venham e façam a festa É gente, percebeu ele falando da Guarda Que ele é especialista de segurança também Ele faz parte da nossa segurança E vocês sabem que hoje prioridade é segurança Mas falando na Guarda Municipal de Itapcirica da Serra Eu queria mandar um grande abraço Para um amigo meu que é o Adão É um dos primeiros GCM lá de Itapcirica da Serra Um amigo meu do peito mesmo Há muito tempo que a gente conhece aí E sem dúvida nenhuma A liderança no bairro é isso Nós temos que falar das pessoas que a gente conhece Para sim mostrar que existe Pessoas boas envolvidas no projeto Da RB Marte E no projeto da Cidade Ativa Online Então a gente mostra Sabe que ele tem experiência nisso daí É uma pessoa que tem um preparo muito grande Na área de segurança Ele não está falando que eles são incapazes Do segurar a GCM de Itapcirica da Serra Mas tem que aumentar o efetivo Tem que ter mais guarda na rua É o que precisa mesmo Porque até o nosso amigo Adão A gente conversou muito a respeito disso daí E está precisando da corporação mesmo Tanto da guarda e da polícia militar Porque quem toma contra o município é a guarda Aumentar um pouco o efetivo Mas volta aí diretor Para o vídeo aí Vamos colocar mais um pouco do vídeo aí diretor A efetiva necessidade de material para eles Ou seja, a guarda e a PM Juntando o efetivo Tem poucos homens na rua Isso ocasiona com que pessoas de outro bairro Meliantes de outro bairro Venham e façam a festa Que é o arrastão, roubo de celular Roubo de bolsa, entre outros Até mesmo na saída da igreja Que divisa diária Acontece diversos roubos Onde agora temos o ofício Onde a PM e a guarda de São Paulo A guarda de Itapcirica Ela sempre se apresenta E faz a segurança na entrada E na saída dos paroquianos Da igreja São Francisco de Assis Você falou a respeito Que você é músico Na paróquia Como que está a nossa juventude Eu tenho que mexer com você Porque a gente tem que falar um pouco A respeito da segurança Que é a sua mão direita Que conhece E tem um conhecimento maior Da saúde e da educação E a gente entra sempre na juventude Como que está a juventude É porque só fazendo parte da paróquia Muitos jovens estão lá Para aprender alguma coisa E o resto da juventude Como que está fazendo Para atrair esses jovens Para um trabalho mais digno Honesto Como existia antigamente Sem ser para roubar Para fazer o que estão fazendo hoje É cabelo Hoje Com o meu canal Que é de motos Eu costumo chamar o pessoal Para quê? Para fazer o workshop E entender mais a realidade Da molecada Que hoje é o chamado Bololô Né? Pega a moto Sai empinando Tumultuando E o nosso workshop Traz o quê? Traz para a pessoa Melhorar a pilotagem Traz para a pessoa Respeitar o próximo No trânsito E a gente busca os jovens Dessa maneira Através da motocicleta Que a gente sabe Que é na mão de muitos Pode ser considerado brinquedo Mas é uma arma Às vezes muito mais perigosa Do que o próprio armamento bélico Ou até mesmo uma faca Uma arma branca E nesse sentido Nós fazemos o workshop Nós fazemos o curso online Nós fazemos alguns sorteios Pelo Instagram Da MLF16 Que o foco São as crianças E os jovens Sem esquecer dos adultos Porque Quando você tem A juventude Desde o início Sendo É... Como que eu vou falar? Se você tem a juventude Sendo assistida Por pessoas Que tem um pouco mais De conhecimento Pode ter certeza Que ele vai se tornar Um adulto bem melhor E é isso que a MLF16 faz Buscando melhorar O motociclista No dia a dia Buscando melhorar O morador do bairro Que ele tem Uma qualificação profissional melhor E isso que a gente faz Eu como Alan Ferreira Liderança de bairro Ou até mesmo A marca do Youtube Que é a MLF16 Esse negócio Essas paradas de moto Eu sou um cara Que eu não sou fanático por moto Eu sou apaixonado por carro De corrida ainda E de preferência esportivo É onde que é realizado Esse curso O que que você é Desse curso Você é o presidente O diretor do curso Eu sou o dono da marca Sou instrutor De pilotagem E o curso Nós costumamos dar Na cidade de Itapcirica da Serra No ginásio de esportes Onde nós fazemos Técnica defensiva Vocês perceberam Eu não gosto É que nem eu falei Na reportagem Eu não sou muito chegado Na moto não Mas é uma boa A gente quer fazer Uma reportagem Uma programação Dos motociclistas Desse daí Que fica pelas estradas Também passeando Eu estou doido Para fazer uma programação E é lógico Que eu vou usar o Alan Para mostrar um pouco Das estratégicas Do que ela aprendeu A respeito de moto Mas é um meio também De trazer a juventude Porque você vê A gente percebe Hoje no dia a dia É muito jovens Por aí roubando moto Para sair andando Por que não comprar Sua motinha E ter Uma experiência Ou ter Uma educação Diferente Que nem o Alan faz Ele acaba Com esse trabalho Com esse projeto dele Atraindo a juventude Isso é muito importante Na TV online Mas gente Tem mais um comercial aí Diretor Um patrocinador Mais um patrocinador Da cidade ativa online Vamos ver E aí já voltamos Com o Alan Espera só um minutinho E aí Del com Arte, gente, uma das maiores empresas aqui que é patrocinador da liderança no bairro Del com Arte, entrega tudo em todo o município, eles trabalham também com gráfico, faz um monte de coisa. Isso daqui é a programação Liderança nos Bairros. Por quê? Eu quero fazer um trabalho grande, gente. A TV online está fazendo um trabalho grande. Hoje nós temos um fechamento aí com oito municípios, por enquanto tem oito municípios aí, onde em cada município a gente queria ter as condições de mostrar o trabalho de algum pré-candidato, de alguma pessoa que luta pelo povo antes, sem ter o poder aquisitivo e sem ter a caneta para tomar decisões. Mas sim fazer um trabalho, fazer um trabalho legal. Eu lembro muito quando eu, antes da TV online, que morei 30 anos no Imbu e até hoje tenho casa lá, sou morador de Imbu das Artes, tem residência fixa, a gente fazia um trabalho muito bonito com a juventude nas favelas e trazia as favelas para fazer eventos naquela época lá. Então, a gente fazia muito bom mesmo, porque muitos jovens agradeciam, agradeceu depois que falaram, sou adulto hoje graças ao Roberto, todo mundo já me conhecia como Roberto Cabelo na região. Então, o nosso trabalho é muito bonito. E eu gosto de pegar pessoas que dêem um ala, assim, para mostrar, para incentivar, entrar na política e mostrar que existe a diferença, assim, tem pessoas honestas, tem político honesto, tem político que não vale nada. Tem político que estão 4 anos, praticamente, esse ano inteiro há 4 anos, nunca saiu para a rua, nunca levou um projeto. Então, a intenção qual que é? Dos políticos que estão com a TV online, que estão aqui com a RB Market, chegar e trabalhar os 4 anos, porque eu vou cobrar. Eu vou cobrar deles, por isso que eu sou coordenação de quase todos eles. E, sem dúvida nenhuma, tem que pensar também no José Ribeiro, que é um pastor de uma igreja na Zona Sul de São Paulo, aonde que eu também estou, sou coordenador da campanha dele, que ele é um pré-candidato em São Paulo. E, sem contar que é um grande amigo aí, o grande pastor José Ribeiro. Um grande abraço, um grande beijo no seu coração, meu amigo. Tamo junto. E, na próxima semana, é a gravação, que eu vou gravar essa semana, do José Ribeiro também, na Zona Sul, Jardin Anjos, Jacafão Redondo, toda aquela região ali que você pensar, que faça divisa com São Paulo, o José Ribeiro está lá, ali perto da Menininha, ali perto da antiga garagem da Jurema, aquela área todinha ali, aquela área que é a área da Prefeitura, onde tem muitos moradores que necessitam, ele está lá lutando também, que nem o Ala sempre está lutando, trazendo para o nosso meio a parte mais importante, que é a nossa juventude, o trabalho que ele está realizando já faz muito tempo, na época de campanha. Ele fazia muito mais tempo, fazia isso daí. Então, a gente traz mais um pouquinho de vídeo aí para nós, diretor. Tem como mostrar mais um pouquinho, para vocês prestar atenção no que o nosso amigo Alan fala. Eu não sou fanático por moto, eu sou apaixonado por carro, de corrida ainda, e de preferência esportivo. Onde que é realizado esse curso? O que você é desse curso? Você é o presidente, o diretor do curso? Eu sou o dono da marca, sou instrutor de pilotagem, né? E o curso nós costumamos dar na cidade de Itapcirica da Serra, no ginásio de esportes, onde nós fazemos aí técnica defensiva, técnicas de queda, que a gente pensa que não precisa, mas é bom aprender. Subida e descida de escadão, slalom em alta, slalom em baixa, mas o intuito é demonstrar que você andando de moto, você é preciso aprender a utilizar os equipamentos de segurança, seja o capacete, uma luva e uma bota. É, então a gente viu aí que o curso de moto é um curso que ele realiza aí para a população, e como é feito o cadastramento desses cursos, ter que entrar em contato com você, como tem que fazer? Nós montamos a agenda, né, para o dia, abrimos aí que a pessoa entre em contrato, inbox ou pelo WhatsApp, informe o nome, o número do RG, e que ela tenha no mínimo habilitação para pilotar a moto e a sua motocicleta, onde é realizado na cidade de Itapcirica da Serra. Nos últimos nós cobramos, né, mas o nosso intuito agora é fazer para arrecadar alimentos e estar distribuindo nas regiões aí do Jacira, Valo Velho, Sinira, Itoche, Calu, sendo que as pessoas que participarem do curso, além de saírem certificadas pela MLF 16, vão estar ajudando uma família ou alguém que precise aí de mantimentos. Então você tem uma equipe já para montar? É, gente, não precisa falar nada, você está vendo que é um trabalho muito importante também, a arrecadação de alimentos também, hoje tem muitas famílias que necessitam do pão de cada dia, onde tem bastante filho, então é complicado, e o Alá está fazendo esse trabalho aí em conjunto com a TV online, mas ele vinha fazendo há muito tempo também, né, por causa que é agora, não, que a gente está mostrando isso daí. Mas a gente sempre gosta de mostrar as coisas boas que acontecem. E toda essa mercadoria que é recolhida, esses alimentos, é feito cesta básica, e nós levamos na casa das pessoas, eu ajudei ele já muito levar nas casas das pessoas, que a gente conhece, que necessita, né, porque ele também tem que trabalhar também, de vez em quando a gente pede orientação para as pessoas. Ah, meu vizinho está passando necessidade, vamos lá fazer uma visita, vamos ver se é realidade isso mesmo, e sim, vamos ajudar. E sempre esses alimentos ajudam, nem que sejam uns dois, três meses, ajudam de boa mesmo. Gente, quero voltar para o Alá, mas antes de voltar para o Alá, eu quero ver o comercial da Cidade Ativa Online. Vai trocar alguma coisa, viu gente, vai trocar os dias, vai estar com o comercial antigo, mas se mesmo, presta atenção nas programações da Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Não percam, todas as terças-feiras, às 19h, o maior jornal do Brasil. A Voz do Mundo, levando a vocês toda a notícia do Brasil e do mundo. Esse é o primeiro programa que foi dedicado somente, inteiramente dedicando, mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Nós estamos recebendo hoje um convidado bastante especial, que é pintura em gesso, ela serve como uma arte-terapia, viu pessoal? Nós estamos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, tem uma panela, tem uma puta vergonha. Tem eleição, ano que vem, o pessoal já está se preparando para vir pedir de novo, né? O meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morrem de fome. Rato maior do que alguns gatos que tem pelo bairro aí, né? Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei para vocês, é liderança no bairro, sem dúvida nenhuma. Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. Então vem com a gente entender a saúde de um jeito diferente e aprender a usar esse entendimento no nosso dia a dia. Não perca! Toda quinta-feira às 19 horas você tem um encontro marcado com a gente. Então, vem! Se a doença vier Se o cuidado eu for Se for milhaças lá de mar do rosto E tenha calma Entra na minha casa Entra na minha vida Sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história E ninguém irá Eu adoro A Brasília amarela Com rodas Que a uxa Ela não quer entrar Coragem, coragem Se o que você quer É aquilo que pensa E faz O que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Nos campos É cuidar Me escandecer Com ele Marrar Para, para, para De volteira Esquece que eu não estou De brincadeira Olá pessoal Todos os domingos Às 16 horas Temos um encontro Marcado Com mulheres Extraordinárias Na Cidade Ativa Online A nossa TV Ao vivo Espero por vocês Hein pessoal Gente, Cidade Ativa Online TV Online Não tenho o que falar Gente, olha As programações Foi tudo mudado E os diretores Estão arrumando aqui Para chegar para vocês Informações corretas Você vê que liderança Está no dia do domingo É Foi mudado quase tudo Então Então dia de quinta-feira Está o góspio De sexta-feira Mulher Extraordinária E a gente Entramos também Vamos entrar também Com boca no trombone Hein ó Boca no trombone É dia de sábado Aí ó Presta atenção Que a gente colocou A programação já Nós já temos As filmagens já Dos municípios Mas a gente tem que Fazer montagem Tem que montar Um monte de coisa ainda Tem pessoas que a gente Que deu a boca no trombone E acabaram Acabando sendo de menor Então a gente tem que Verificar tudo isso aí Para não ter problemas Com o direito de imagem Então As programações Está aí Boca no trombone Provavelmente sábado agora Não vai ter Mas no outro Pode ter certeza Que vai estar ao vivo Aí no ar Boca no trombone Eu vou ver Como é que a gente Vai organizar aqui Então eu penso No melhor A TV online Pensa no melhor Para você internauta São mais de 36 grupos Aí São mais não Desculpa É mentira São 36 grupos Com mais de 1 milhão 550 mil amigos Nos grupos São 36 grupos Até o meio do ano Eu quero chegar A 40 ou 45 grupos Dentro do Facebook Nossos grupos São dentro do Facebook Não é página de amigos Não E seguidores É grupo de amigos É grupo gente Não é página Por favor hein Então liderança nos bairros É isso Hoje nós estamos Com o Alan aqui E eu quero que o diretor Volta o resto Da nossa gravação Com o Alan Certificadas pela MLF 16 Vão estar ajudando uma família Ou alguém que precise De mantimentos Então você tem uma equipe Já para montar Os mantimentos Para fazer doações Para as pessoas Que necessitam Na região de Itapcerica da Serra Já tem uma equipe Completa já para isso E sem contar Que a TV online Agora também Que vai abrir espaço E vai fazer Toda divulgação E toda Realizações Para divulgar Para as pessoas Participar Isso Nós temos um staff Agradecer primeiramente A minha esposa Josiane Que é da staff O Jason Marcel Aos youtubers policiais Madalhano Gravena Constantino Pessoal do 22 Do 37 Entre outros Tem muito mais O Jonatas Claudino Também Que é uma referência Da parte dos youtubers policiais São todos esses aí Que nos apoiam E de forma direta Ou indireta Eles sempre estão conosco A FV Drones Com a parte de imagem Foto filmagem Deir miniatura A Yaya Salgados Também Que hoje é a Yaya Burger Que sempre faz doações De mantimentos E sempre doa aí Para a galera Participações lá Nos eventos que tem Então são bastante colaboradores Bastante pessoas aí Que somam conosco E agora a TV online Aí vocês perceberam Gente Aí ó Liderança no bairro É isso Nós estamos com o Alan Nós temos um trabalho Muito grande Para fazer ainda com ele E sem dúvida nenhuma A liderança nos bairros É isso Mostrar o que está precisando Mostrar o que está acontecendo E não tem mais do que Os próprios moradores Ele mora ali na divisa Ele mora no Próximo do Valo Velho Mas é Itapcirica da Serra Aonde que ele é É como se diz Ou fala as antigas línguas É cria de Itapcirica da Serra O nosso irmão Ala É um amigo Irmão Um companheiro aí Então a gente está na luta aí E vamos trabalhar legal Em cima dessa maravilhosa E desse projeto Que existe com ele Sem Além de motocicleta Ele falou da motocicleta ali Das motos De essas coisas todas Mas ele fazia um trabalho Muito grande Em Budazarte também Viu Ele não só fazia em Itapcirica não Em Budazarte ele fazia Nós fizemos É um trabalho em conjunto também Antes No ano passado É em São Paulo também E ele participou muito também Taboão da Serra Ele estava comigo Aqui na cidade de Salto Hoje eu estou aqui no estúdio de Salto Ele participou comigo também De alguns trabalhos aqui E até eu conquistar ele E falar que é o nosso pré-candidato Da Cidade Ativa Online E liderança nos bairros A gente tem muito mais Para mostrar para vocês Nós vamos mostrar com muito amor Com muito carinho Como sempre fizemos Gente Quero Só pedir para o diretor Mostrar o vídeo também Na Cidade Ativa Online Casa Beneficiente Doutor Adolf Fritz Por favor diretor A Cidade Ativa Online A Cidade Ativa Online É gente Casa Beneficiente Doutor Adolf Fritz Gente A casa Vocês viram a casinha Que é uma casinha simples De tudo Ela está na estrada do Caputera No 902 Ainda é ressaca Mas aí vai Lá é parte cutia Mas entra pela Cidade das Abelhas Que é muito mais perto Tem um trabalho lá realizado Que eu acho que tem 12 anos Diretor É isso já? Opa Mais de 12 anos Realizado lá É o diretor está falando 9 anos aí 10 anos É nessa faixa aí E ó Eu vou falar para vocês Até hoje receberam Mais de 79 mil pessoas Porque lá é feito um cartão A hora que você chega Para marcar E tem mais de 79 mil pessoas Que passou por lá Tem mais de 50 curas de câncer Comprovada Onde que a pessoa Trouxe documento De médico da matéria E confirmaram Não ter mais o câncer Então é um trabalho de amor Não tem nada religioso Não tem nada com a federação É uma casa independente Mas que realiza um trabalho Com muito amor Com muito carinho Então eles querem construir um prédio É Quem tiver uma construtora Um pré-montado Um pré-fabricado E quer construir lá Para eles lá Entre em contato Com a presidenta Presidente Mas é uma mulher A gente não pode falar Presidenta Pelo 011 971 63 29 25 E o 011 Que é o 9962 95 22 É um trabalho de amor Pode falar com a Luciana Que é a presidente E ela vai te receber Com muito amor Com muito carinho Ah não A Luciana Eu não quero Fazer isso daí Eu quero fazer uma doação Quer fazer uma doação Então a conta É Caixa Econômica Federal A conta corrente É a 1343 Dígito 5 Conta corrente 1343 Dígito 5 A agência É 1226 A operação É 003 O CNPJ Para quem querer Declarar isso daí Porque você sabe Que acaba declarando Na receita Vocês podem declarar Com o CNPJ Que ele faz a carta Faz tudo o que vocês quiserem Porque tem um contador Uma contadora Então o CNPJ É o 15.558.519 Barra mil ao contrário 67 Ajude a casa a crescer E as pessoas Ficarem mais incomodadas Acomodadas Acomodadas E ter um atendimento Muito maravilhoso Que já tem Graças a Deus Casa Beneficiente Doutora Dolfo Fritz É isso daí Trabalho de amor Carinho E com responsabilidade Tudo que é feito Lá na casa Que é doado E tudo Até respeito De espécie Em dinheiro É tirado foto É mandado Para a montagem De vídeo E eles colocam Que está realizando O trabalho O dinheiro Todo o dinheiro Que é gasto É declarado também E mostra para a população Que não foi em vão Está sendo muito bem Muito bem Investido Na casa Então a gente Agradece de coração A todos Internautas A todos Que faz parte Da liderança Nos bairros Próximo domingo José Ribeiro Um grande liderança Da Zona Sul Jardim Ângela Menininha Olha O que você imaginar ali É um pastor também De igreja evangélica Olha gente Nós não temos religião aqui Mas nós apoia também É um pastor muito bom Muito amigo da gente De igreja evangélica E está no próximo domingo Se Deus quiser Hoje é domingo Amanhã Não perca Olha Amanhã tem uma baita De uma programação Polícia 100% É Vai falar a respeito De dois justiceiros Gente É o Pé de Pato E o Cabo Bruno Não perca A gente colocou Essa reportagem Polícia 100% Porque tivemos Mais de Eu acho que Dezesseis mil Diretor Mais dezesseis mil Pedindo a respeito Daquela época Entre o ano 80 E o ano 90 Onde que existia Matadores Chamados Pé de Patos Injusticeiros Então amanhã A gente tem uma reportagem Muito boa Às 19h Com polícia 100% Gente Fica com Deus Não quero atrapalhar O domingo de vocês Fica com Deus Obrigado pela audiência Um grande beijo No coração de cada um E até Até amanhã Se Deus quiser Nós estamos abandonados Tomar vergonha E olhar mais pelas pessoas Panela Tomar panela Que toma pouca vergonha Tem eleição Ano que vem O pessoal já está se preparando Para vir pedir de novo Meu vizinho tomou até tiro Na perna A gente tem que buscar Os nossos direitos É como um cavalo Que tem dois donos Que morre de fome Rato maior Do que alguns gatos Que tem pelo bairro Cadê os vereadores Cadê o prefeito Como eu falei Para vocês É liderança do bairro Sem dúvida nenhuma Que morre de fome Do que alguns gatos Igual Do que 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 Obrigado.